Após a mamata de uma semana, Binho e Berto voltaram ao Vale dos Dinossauros. O Binho, para dar sorte, ele beijou a bunda do dinossauro dele. Foi construído uma outra parte do castelo, colocado NPCs, foi feito de um super machado e foi feito também uma peneira, né? Bugamos alguns ovos. Como é que a gente fez isso? Só vendo o episódio passado, né? E também nasceu o Mosossauros. E é isso aí, né, galera? Agora vai começar mais um episódio. Fala, jovens! Até que fim estamos gravando isso aqui? Faz um tempo já, né, que a gente não grava. Olha onde aquele Creeper foi parar. Não, né? Tá de brincadeira comigo, né? Isso aqui não, né? Vale dos Dinossauros. Oi? Isso aqui não, vale dos Dinossauros. Vale dos Dinossauros, né? Então, esse aqui é o nosso quinto episódio. Nós vamos estar falando um pouco sobre um determinado Dinossauro aí. Vamos fazer o nascimento de outro e vamos mostrar como é que se faz também a mesa de encantamento Advanced. Tá com fome, tia? Advanced. Advanced. Vamos voltar ao nosso bar. Ah, pois é, né? Vou só tocar já. É. Vamos ver aqui. Então, pessoal, esse é o nosso bar. Ele tem esse músico que tá tocando essa música aqui, ridícula. O Barney, que é um cara que fica bebendo aqui. No caso, mais o segurança, né? Do bar. E aqui temos o nosso barman aí. Na real é que ele vende comidas, né? Olha como é que funciona. Vocês podem estar trocando o pão, o trigo, por pão, né? Uma coisa... Ah, mas isso aqui dá pra fazer no mesmo trabalho. Beleza, mas dá pra fazer aqui com ele também. Vocês podem estar economizando carvão, porém tem que pagar uma grana aí, uma nota. Só consegue dinheiro com minérios, então... É uma troca de minérios por carvão e entre outros aqui e assim. E aqui também. Aqui a única diferença que tem daqui é que, tipo... Tu paga uma moedinha a mais, porém tu faz com um baita desconto ali, né? E tem o bolo aqui também que tu pode estar comprando. E a tortas também, que a gente geralmente não tem muito saco pra fazer isso, né? E o biscoito também dá de fazer com cacau ali, né? E outra coisa, né? Mais lógica do mundo. E em cima do bar tem um banco. É. Toda a lógica. Sim. Pra gastar o dinheiro já vem aqui e bebe aqui. Na real eu já botei tudo aqui pra ficar tudo nas mesmas casas, né? Mas não porque... E essa seria o nosso bar e banco, né? Aqui do outro lado também foi feita aquela torre lá, que não tinha. A gente já vai mostrar pra vocês como é que é aquela torre lá. E aqui é a escadaria que vai dar início ao nosso castelo, né? Que vai estar bem provável que no próximo episódio talvez já esteja aí. Então vamos mostrar lá o nosso... A nossa torre. O mais importante. É o nome do dinossauro. Vamos só mostrar a torre rapidão. Só que foi feito. A gente já vai pra aí. Tem bastante tempo. E aqui é a nossa torre. Tem uma vista pra alguns locais, né? Dá pra ver o bar daqui. Olha lá. Dá de ver esse lado aqui que na real não vai dar pra ver porque vai ter um baita castelo aqui do lado, né? Agora isso não está tudo certo. Então é isso aí, pessoal. Existe uma passagem secreta no final dessa torre aqui, lá embaixo, que é na real um acesso, né? Eu não vou mostrar porque é um pouco longe. E vamos lá agora mostrar os nossos dinossauros. É bonito? Pois é, mas eu não vou nadar lá, não. Lembrando que aquele jacaré lá, ou trocordilo, sei lá, o que seja. É um dinossauro. Ele não é domesticado. Nossa, comendo carne podre. Muito bom. Olha o tamanho dos bichos como é que está. Olha aí. Um morreu. Está muito alto. Sério? Uhum. Caramba, está aqui. Tipo, já entrei pulando, né? Vou mostrar aqui pra eles a entrada, que é de grade também. Está livre? Então... Então, pessoal, é um monossauro. É um dos três dinossauros aquáticos. E é carnívoro. Então, por isso que a gente colocou os caracoazinhos ali. Você vai morrer, é isso? Ele é agressivo, como vocês acabaram de ver. E como o Gui disse, não é domesticado. É, ele... Falar sobre a comida dele? Já? Carnívoro. Sim, mas... Lembrando que a gente vai poder botar ou carne ou ovo ali dentro daquele... No feeder, né? É. Na real, não tem sentido botar ovo. Né? O carnívoro não come ovo. Mas, tipo, legal. Sim, é uma maneira de botar... Pelo menos era utilidade ao ovo, né? O pescoçudo, cada dia maior, né? Nojento. Então, assim, pessoal. No próximo episódio, nós vamos estar trazendo aquele galinheiro automático que a gente aprendeu lá no MoCreators, né? No próximo episódio. Vou estar colocando o link aí, junto. Na descrição. Lembrando também que o Monossauro, ele está pequeno ainda, né? A gente não... Não julgou tanto. Depois do último vídeo. Só fizemos essa construção, então está pequeno. E ele fica na fase adulta em 20 dias. 20 dias no Minecraft, no caso. Ou seja, bem rápido, né? Essa da fornalha aqui, né? A gente trocou, pessoal. Porque aquela fornalha lá estava... Na real, a gente não gostava daquele mod. A gente pegou trocado. Na real, o massa é esse aqui. Que tem as fornalhas da mesma mod que daquele outro. Que vocês vão pegando aqui. Vou explicar pelo Craft Guide aqui, ó. A gente vai atualizando as fornalhas. Cadê a fornalha? Aqui, ó. A gente começa com aquela fornalha normal. Aí a gente muda para a de ferro. Depois tem a de ouro. Depois tem a de diamante. A de réu. E o brinho caiu. E a extreme. Então, assim... Cada tipo dessa daqui... Ela vai sendo um pouquinho mais rápida. E a gente também tem... Esses updates aqui, ó. Que a gente colocou. Esse aqui é um update que ele duplica. Ou seja, quando a gente bota para minerar... Refinar. O ferro... Ele passa a ser dois. E o binho caiu. Voltei. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui também, né? O nosso arqueiro que a gente fez também. Eu adicionei mais um arqueiro aqui embaixo. Já tinha outro lá em cima. E botamos isso aqui, ó. Olha ele em ação, ó. Está errando tudo porque ele não vai antecipar, né? Isso não é que ele seja ruim. Isso aí é uma questão da inteligência artificial dele. O que não é muito das boas, né? Ou seja, ele não antecipa a mira dele para acertar. Quando o monstro está em movimento. Ou seja, ele só vai acertar quando o monstro estiver indo na direção dele. Ó. Uma ajudinha, né? Porque senão ele vai demorar pra caramba. Vamos para o laboratório. Tentar... Ver se nasceu algum DNA lá. O que eu ia fazer? Oi? Deixa eu lembrar o nome. Mas não é aquela Craft Table nova? Do Archology. Aquela a gente não fez, né? A gente poderia fazer? É. É Archology Archbend. É uma bancada de trabalho e um papel em cima. É bem fácil. Ah, esse aqui, pessoal. Também temos esse aqui, ó. O Cawthon. Que é o minerador. Ele simplesmente troca o Vulcanic Rock. Rock, que não serve pra nada. Isso aqui só pra fazer coisa por carvão, né? Pelo um custo. Um custo bastante alto, na real. Então, como a gente precisa de bastante carvão, eu poderia até dar uma ajuda, já que a gente também não tem muito tempo pra ficar minerando aqui, né? Então, o que é aquilo? Isso aqui, será que tem alguma coisa? Olha aqui. Temos algumas paradas aqui. Nossa, a gente planta. E aí, foi tu que botou aqui, esses cascalhos? Foi. Fiquei um peco em cada. Oh, tá cheio de... Já vi isso aqui? Que pouco. O que? Dois DNA. Peraí? Dois não, três DNA na máquina. Quais? Tem REC? Não, acho que não. Não mesmo? É, mas não juntou. Não sei por que não juntou. E esse também. Esse que é o aquático aqui, lá. Acho que teve outro pescoçudo ali, né? Aquele que é bem massa. Eu vou botar outro aqui, né? Deixa eu ver qual que eu vou botar. Vou botar esse aqui, ó. Aproveitar e botar. Tem comida aqui? Tem. Deixa ali. Criando. Faz aí, ó. Faço o que com isso aqui? Folha? Tá. Tá. Agora faz uma vez deixar a base. Peguei aqui. Uma vez trabalha e uma folha em cima? Deu. Deu. Vamos botar ela onde? Botar aqui, ó. E agora? Ae, então. Sabe esses itens assim, ó? Sei. Põe ali. Joga em mim, né? Não, põe ali é uma coisa, tá? E esse aqui, ó. Tá, eu boto em mim. Eu botei. Que se tu colocar na... Se tu colocar aqui no Analyzer, É só uma enquadro, né? Sim. Se tu colocar isso na forma primária, embaixo, Coloquei ali que tem um, ó. Aham. Ele vai arrumar a arma quebrada. Legal, isso aqui é muito massa mesmo. Só que precisa de vários, né? É bem alto. Aham. Ah, mas não pensa. Ah, aqui tem mais um pouquinho? E essa aí é só espada, né? Tem mais itens, tem... Ó, aqui tem mais uma espada. Aham. Eu já peguei um elmo, um elmo-preço. Dá pra esperar, Clalina. Em algum lugar aqui eu tenho um elmo-preço. Pra arrumar também. Vamos lá fazer o nascimento? Já. A gente podia aproveitar esse episódio e fazer dois nascimentos. O que é que tu acha? Ok. Tá cheio de... Vê se já nasceu ali. O outro que eu botei lá. Na máquina. Não, tá muito. Ah, tá. A gente tem que pegar uma vaquinha e colocar aqui. Uma vaca com leite. Só consome um balde. Ah, sim, é. Uma boa. Ah, não precisa colocar várias comidas como a gente falou, Clalvinho. Não, não. Várias. Eu tô aqui que eu vou fazer o nascimento do... De mais um aqui. E vai nascer. Pão no cu, só pra pegar ele. Não me queima, não. Não me queima, noitinho. Quase morrendo. Não sai da água. Pega pra ti, pega. Deixa eu ver aqui. Tá falando do início, tem que repetir lá, não? Tá cheio, já. DNA. Tem? Um monte agora. Quero vocês vão ver pra ti. O que isso faz? Só tem que fechar a porta. Eu ia passar e já não ia fechar. Se a gente conseguisse outro desse, a gente podia já botar todos desse aí pra nascer, né? É. Eu vou lá dar uma olhada. Qual é o seu nome dele? Pinhudo? De qual? Eu não vi, na real. Tu viu? Pinhudo só, não é? Ah, mas o desenho, é só ir pelo desenho. Não, mas o nome dele é de pinossauro. É, isso aí mesmo. Como isso aí mesmo? Pão no cu, tá lá com um punhado de mato lá na mão, mas... E empurrando o vinho, tá bem longe de te vir, né? Mas eu acho que não é assim, quem vê nascer, tá ligado? Acho que é quem dá pra ver, né? Não, quem vê nascer. Se fosse assim, tu já era pra ter... Se fosse assim, tu já era pra ter... Oh, uma espada. Quer abrir essa espada? Deixa eu ver. Ficou pronto, é? Ficou. Só que eu não vou usar... Ó, já nasceu mais um aqui, ó. Mais um ovinho. Pegasse ali? Vou colocar os dois pra nascer junto. Não, esse não. Ah? Só tô fazendo... Botando os DNA lá pra fazer. Deixa eu deixar aqui fazendo. Acabando é a carne ali. Aqui atrás demais. Esse analisador a gente tá... Deve ter que botar mais um, né? Que bom. Ah, vem com o Dodô. Pois é. O que é isso? É um Pokémon? Ele veio do carne congelada. Aham. Ó, foi um franguinho. Tá precisando de franguinho. Tá precisando de franguinho. Tá precisando de franguinho. Robinho, não tinha outra... Parada dessa aqui, ó? Ou já quebrou? Sim. Outra... Desse... Negócio do DNA. Quebrou, lembra? Não tem um monstro ainda dentro. E nada ainda, né? Espada, deixa eu ver a espada. Tá na gaveta do... Aqui, ó. Tem um bolzinho aqui. Já pegasse ali o que tu queria? Tem um peixe aqui, tu viu? Aham. Como é que é o Sauri? A gente já tem... Não lá em Sauri. A gente leva um e tira três de dano só. Só. Fica parado. Fica parado. É, não dá efeito. Sim, não é mágico? Tô subindo... Ah, o que eu tô fazendo com esse ovo aqui? Trouxe o DNA junto comigo. Vai ficar aqui, depois eu deixo ele. Eu ia botar ele pra fazer, tá ligado? Pra ficar... Pra chocar... Pra... DNA pra analisar. Faz o... Dudu lá. Dudu. Eu ia fazer outro desse aqui, olha aqui. Pescoçudo. Ah, mas temos. Temos. Ah, coisa lá pra... Tem pra fazer de pé aqui dentro. Pois é. Não o ovo, né? Tem que... Não, o ovo não vai. Não, não tem o ovo. Tem só o DNA dele. Ah, tem que colocar o ovo na máquina. Não, tô ligado. Na máquina, o ovo, não. DNA na máquina. Tranquilo. Não, não tem que colocar o ovo na máquina. Mais um. Gali menos. Esse aqui eu acho que é um... Gali menos é aqueles pequenininhos chatinhos do caramba. Ah, é. Que rouba ovo. Aham. Legal esse aí também. Vamos ver como é que tá aqui. Faltou carne. Vamos ver agora nessa máquina pra ver se vai embora. Tem esse carne aí? Não. Como é que você faz essas coisas Watt mesmo? Deixa eu olhar aqui. Viu, né? A gente faz mais um. Tá aqui. Tá aqui. É... É... Legal essa peneira aqui, porque tu pode conseguir bastante vegetal, né, antigo também. Bora! Oh, tô levando coisa de novo. DNA. Nossa, a gente já tá cheio de DNA, né. Tem que fazer mais uns dois analisador daquele, pra gente já começar a chocar em ovo, deixar pelo menos em ovo, né. Na real, a gente podia deixar esses ovos tudo na maternidade, o que tu acha? Legal. Na real, eles deveriam ficar lá, né. E os que não terem iguais, a gente pode ir colocando. Deixar pro vídeo só os ovos. Isso mesmo, pros episódios à frente, né. É, e os que não tem subpatch também, né. Aham. Os que não tem subpatch também, né. Os que não tem subpatch, que eu gosto de colocar. É, sei lá, no mínimo uns dois, né. É. Ai ai, botou fogo em mim. Sim. Esbarrou em mim. Vou ajudar aqui o nosso parceirinho aqui. Tava... Coitado do arqueiro, ele tá sozinho. Precisava de ajuda, ele. Então é isso aí, pessoal. Nesse episódio, a gente aprendeu a fazer uma mesa de arqueologia, né. Acho que é isso, né, Binho. O nome daquilo. Onde vocês podem estar analisando... Antigas... Antigos... Ferramentas e armamento. Acho que talvez... É... Equipamentos também, né. Aham. Não lembro. Acho que eu já vi. Aqui, ó. Aqui tem um, ó. Um equipamento, ó. Aqui tem um... Um elmo. Tá comigo? Um preto. Ah, então. É o que eu tinha falado. Vou levar lá pra gente analisar ele enquanto isso. A gente também fez o nascimento de um novo dinossauro aí. Dinossauro. E a gente vai tá fazendo mais um pro próximo, né. Já que não vai dar tempo de botar mais um ali. Já tá sendo encerrado esse vídeo. Então no próximo a gente vai tá apresentando aí pra vocês. E também vamos pegar todos os repetidos aqui e transformar eles em ovos também, né. É. Na real, os pescoços a gente podia colocar eles lá, né. Não dá pra botar. Só tem uma coisa... Carne podre não vai, né. Não. Pois é. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um like no vídeo. Não esquece de comentar. E quem não tá inscrito no canal, inscreva-se. Só assim você vai conseguir acompanhar diariamente nossos vídeos. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Tchau, tchau.